Você já parou para pensar como é que funciona, como é que se desenrola o mecanismo de venda de um projeto executivo de drenagem urbana, por exemplo? Projeto executivo de abastecimento de água, esgotamento sanitário? Projeto executivo de qualquer natureza, engenharia. Mesmo você que já vendeu, já executou, já elaborou um projeto executivo, você já parou para pensar no mecanismo dessa venda? Ou mesmo você que nunca elaborou ainda um projeto de engenharia, um projeto executivo, nunca vendeu um projeto executivo ainda? Já parou para pensar como é que funciona esse mecanismo? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo hoje com você. Então fica ligado, vem comigo. Para quem não me conhece, meu nome é Enio, eu sou engenheiro civil, sou projetista na área de infraestrutura urbana e saneamento, abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana. Sou professor universitário há mais de 15 anos já também. E aqui no meu canal eu estou me dedicando a compartilhar o conhecimento nessas áreas de engenharia e um pouquinho da minha experiência a exemplo desse vídeo de hoje. Então como é que funciona esse processo de venda de um projeto executivo de engenharia? Eu vou explicar para vocês tomando por base os dois atores dessa negociação. Então seria o engenheiro que precisa, que quer vender um determinado projeto de engenharia, um projeto executivo. E existe a outra parte que é o comprador desse projeto. Normalmente isso é feito por um engenheiro que representa a ele mesmo ou uma empresa que quer comprar um determinado projeto ou às vezes uma pessoa fora da área de engenharia que quer comprar esse projeto. Aí é um pouco mais difícil de você vender. Mas basicamente é o seguinte, você vai chegar para o cara que quer comprar o projeto e você vai basicamente com outras palavras dizer o seguinte, olha, eu tenho capacidade e eu vou pensar a melhor forma, a forma mais viável de você construir essa sua ideia. Então eu vou pensar em todos os detalhes, vou usar todas as técnicas de engenharia que couberem para esse projeto. Feito isso, eu vou escrever tudo para você em um relatório de umas 100 páginas mais ou menos. Nesse relatório vai estar contido toda a minha linha de raciocínio, tudo aquilo, as minhas habilidades que eu usei, toda a metodologia que eu usei, todas as contas que eu fiz para chegar no melhor resultado para você. Vou concluir e vou apresentar todos os cálculos nesse relatório. Além disso, eu vou entregar para você várias pranchas deste tamanho aqui, um papel deste tamanho aqui. Vou entregar para você umas 20, 40 ou 50 ou 100 pranchas sem papel desse tamanho aqui. E nesse papel eu vou desenhar exatamente aquilo que você tem que seguir para construir a sua ideia da melhor maneira possível. E para isso eu vou te cobrar 100 mil reais. E para isso eu vou demorar dois meses para fazer esse projeto para você. Você concorda? Beleza, então me adianta aí 30% do valor. É galera, é desse jeito que acontece, em outras palavras é claro, mas é assim que acontece uma venda. Essa descrição que eu acabei de fazer para vocês aí de um produto de engenharia, do que se vende em um projeto de engenharia, foi de certa forma propositalmente cruel. Mas é o seguinte, por incrível que pareça, não é tão difícil assim de vender esse produto, projeto, que para a maioria das pessoas, no momento da venda, é abstrato, não é palpável. Mas por incrível que pareça, não é difícil de se vender. E você não precisa vender todos os dias. Agora, se a gente for olhar do lado do cara que está comprando o projeto, ele recebeu todas essas informações e aí ele fala, não, peraí. Posso pagar 100 mil reais para esse cara? Quem é esse cara? Será que ele tem a capacidade de fazer esse projeto realmente? De forma eficiente? De forma econômica? Ou será que eu vou adiantar para ele 30 mil reais e o cara, depois de dois meses, ele não vai me entregar o projeto? Então, eu não vou contratar ele assim de cara. O que o comprador faz? Ele vai passar a mão no telefone e vai ligar para um monte de gente que ele conhece, perguntando a respeito de você, perguntando a respeito da sua capacidade, perguntando a respeito da sua idoneidade. Ele vai perguntar o seguinte, você conhece o fulano que faz projeto de esgotamento sanitário? Não, não conheço. Beleza? Liga para o outro. Você conhece o fulano que faz projeto de esgotamento sanitário? Sim, eu conheço. Cara, como é que ele é? Em uma ou duas palavras, a pessoa que está do outro lado do telefone vai falar assim, iiii. Ou então vai falar assim, olha, ele é bom. Se a primeira frase que o cara ouvir for, iiii, já vai vir com outros adjetivos negativos a seu respeito, do tipo, olha, ele atrasa, olha, ele fala que vai fazer desse jeito e não faz, olha, ele fala que vai cumprir e não cumpre, aí sua reputação já está manchada, você não vai conseguir vender o projeto. Agora, se a pessoa que está falando para ele, olha, é ponta firme o cara, pode contratar sem medo. Ele é meio careiro, mas é melhor do que você pegar um barato aí que vai te deixar na mão. Portanto, a sua reputação vai influenciar diretamente na sua contratação ou não. O cara que quer contratar um projeto, ele não vai contratar uma pessoa que ele não conhece se pelo menos duas outras pessoas que ele confia falarem bem de você que quer vender o projeto. Sacou? Portanto, feito, passado esse processo de negociação, você tem que honrar com a sua palavra. Você tem que cumprir o prazo e você tem que cumprir o preço, óbvio. Você não pode chegar para o cara e depois, para quem te contratou, e dizer, olha, eu errei, não era 100 mil, vou precisar de 120 mil. Não, você tem que cumprir com a sua palavra. Então, passado esse processo, você vai ter necessariamente que ter o conhecimento de engenharia. E é o seguinte, hoje no mundo de Instagram, YouTube, essas coisas, você não pode se deixar influenciar por esses gurus que falam de forma geral de várias áreas, de venda de serviço, a venda de produto, que primeiro você vende e depois você corre atrás de aprender. Na engenharia não funciona, porque não dá tempo. Não dá tempo de você aprender. Então, na área de engenharia, você tem que estar constantemente aprendendo. Então, depois de você conquistar a confiança da pessoa, e a pessoa confiou em você baseado em recomendações anteriores, ou baseado na sua reputação, portanto, você vai ter que ter necessariamente o conhecimento já estabelecido na sua cabeça, cara. Não dá tempo de aprender depois. E outra coisa, um erro grande que eu vejo acontecer, e manchar a reputação de profissionais iniciantes, é o seguinte, às vezes o cara tem o contato, consegue vender o serviço, essa pessoa que vendeu não tem o conhecimento, e ele conta com um terceiro que ele julga ter conhecimento. Então, ele põe a reputação dele à prova, sendo que outro profissional vai fazer o projeto para ele, ou parte do projeto, isso, parte do projeto, isso, engenharia, é comum. Mas vejam, se você pega um grande projeto que você vai precisar de cinco colaboradores, cinco engenheiros, quatro deles você conhece, confia, te entregam no prazo, você monta o seu pacote para entregar, mas falta de um engenheiro que pisou na bola com você e não te entregou, bom, você está queimando a sua reputação. Então, basicamente, esse é o processo da venda de um projeto. É muito diferente de, por exemplo, você ter uma loja de celular, ter uma loja de roupa. Uma loja de celular, o cara sabe o modelo e a marca do celular, ele vai procurar o menor preço, porque o celular é padronizado. E aí ele tem várias lojas de celulares com o mesmo celular, ele vai no menor preço. Engenharia é um pouco diferente, porque para você abrir uma loja de engenharia, assim como uma loja de celular, você precisa ter o produto da sua venda, que é o seu conhecimento. Portanto, necessariamente, você tem que estudar e absorver esse conhecimento. É como se você estivesse comprando do fornecedor um lote de celulares para vender. Engenharia, você está adquirindo o seu produto de venda, que é o conhecimento, para poder vender. Então, uma loja de engenharia sem conhecimento, é como uma loja de celular sem celular. É como uma loja de roupa sem camisa. É como uma loja de tênis sem tênis. Entendeu? Uma outra coisa muito importante que você tem que ter em mente é o seguinte, você precisa já ter o conhecimento de engenharia que você quer vender, para que no momento da venda, no momento da reunião, você consiga pensar e mentalizar já o fluxograma da solução que você vai dar para o seu cliente. Não necessariamente você vai falar tudo para ele, porque nem dá tempo. Mas nesse momento da reunião, quando a pessoa está descrevendo o que ele precisa do projeto, ou quando você está lendo o termo de referência do projeto, você já tem que ter as principais soluções de engenharia que você vai adotar. Você já tem que ter essa noção de quanto tempo você vai demorar. Você tem que ter a noção de quantas pessoas você vai precisar para te ajudar. E depois você vai transformar tudo isso em custo. Em cima desse teu trabalho todo custeado, você vai pensar qual é o risco que você está tomando. De tomar um calote, de você não conseguir fazer o projeto. Em função desse risco, você vai colocar o seu lucro. O lucro da sua empresa de venda de projeto de engenharia. Assim como o lucro de uma empresa de venda de celulares. Você acha que o cara compra um celular por R$100 e vende por R$100? Não. Qual que é o objetivo disso? Ele vai comprar por R$100 e vai vender por R$150 ou por R$200. Como ele vai escolher o preço de venda, R$150 ou R$200? Em função da concorrência, obviamente. E em função do risco que ele está tomando. Se eu compro um celular a R$100 e vendo ele a R$110, legal, vou conseguir vender bastante. Mas se um desses 10 que eu vendi, o cara não pagar, bom, então vou tomar o prejuízo dos R$100 que eu comprei e perdi, certo? Portanto, eu vou precisar de lucro de 10 celulares para cobrir aquele que eu perdi. Assim funciona na engenharia também. Porque, meus amigos, infelizmente, existem pessoas que não pagam pelo projeto. E isso aí é muito difícil de lidar com a situação. Portanto, outra coisa que você tem que desenvolver é o seu feeling também. Você vai ter que fugir de cliente no cego. Do cara que te contrata, te põe a trabalhar até botar as tripas pela boca, até sangrar pelos olhos. E no final não vai te pagar. Tem que tomar cuidado com isso. Além disso, você tem que associar todo o seu conhecimento à sua capacidade de venda. A sua capacidade de transmitir confiança, até chegar a um ponto onde a sua reputação vai falar por você. Entende? Então, podemos tirar duas fases aí. Além desse processo de venda de um projeto de engenharia, podemos estabelecer duas fases da carreira de um engenheiro. Um engenheiro iniciante, ele pode ser recém-formado ou pode ser formado há muito tempo e que quer estar mudando de área de atuação. Então, tanto o recém-formado quanto o projetista que está querendo mudar de área, ele vai ter que construir, de certa maneira, uma nova reputação. Nessa nova área de atuação. Assim, quase igual um recém-formado. Portanto, meu povo, minha gente, adquira o conhecimento para poder vender. Compreendam esse mecanismo. Compreendam a dor do seu cliente. O que ele busca. E de que maneira o conhecimento que você já tem pode ajudar o seu cliente. Então, meus amigos e minhas amigas, esse foi o vídeo de hoje. Eu tive essa ideia, liguei o celular, gravei de uma vez, sem pensar muito, baseado na minha experiência. Beleza? Espero que esse vídeo ajude vocês. Se você ainda não conheceu meu canal, já se inscreve no meu canal. Assiste as minhas vídeo-aulas, lá que eu tenho vídeo-aulas bem técnicas, que podem te ajudar muito. Beleza? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Fui. 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 Fui.